Uma pequenininha? Não, eu tava com colete, gente. Eu não tirei o colete. Ah, mas aí ficou mais engraçado. Ficou com tênis, com tênis. Ficou mijado. Eu tirei o tênis com a calça. Ah, então você tá com tanta vontade assim, não? Caralho. Como eu não tava com tanta vontade de vestir das calças? Tu parou pra tirar a calça.